Aplausos 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 Diga lá Quando eu vim bater com o tambor Não quis mais saber de tchau, tchau, tchau A doa tudo isso é lá de novo O que gosta mesmo é de samba Não vou, o samba Ficou sagado quando o dia clariou Eu tô ficando de samba assim Gosta de samba muito mais do que de necessidade Quando eu vim bater com o tambor Não quis mais saber de tchau, tchau, tchau A doa tudo isso é lá de novo O que gosta mesmo é de samba Não vou, o samba Não descansou Ficou sagado quando o dia clariou Eu nunca fiz samba assim Gosta de samba muito mais do que de mim Eu nunca fiz samba assim Gosta de samba muito mais do que de mim Eu nunca fiz samba assim Aí tem uma outra tua aqui também É outra, essa aí é a letra do meu irmão E a gente gravando o disco Os Bossa Nova Isso E é uma música que eu fiz pela minha mulher, a Ivânia, e chamava-se Ivânia, originalmente, mas ela falou, não, bota o meu nome na música, não, eu fiquei igual. Como é que as pessoas vão cantar agora? Eu vou cantar Ivânia. Fica difícil. As cantoras, os cantores, é aquela coisa. Aí o meu irmão trocou, por lá. Te amo. Eu vim de Ivânia para Te amo. Eu vim de Ivânia para Te amo, então, fica aqui e bate sua música de um jeito diferente. Tá bom? Ficou aí, se te amo. Você te amo. Do jeito que eu sonhei, o céu no mar talvez, o meu olhar distante. Então eu encontrei, tão perto que sonhei, o meu amor naquele instante. Senti meu coração, cantando a emoção, descompassada de Ti. Teu nome eu escrevi nas notas da canção, de um jeito diferente. Os pensos que eu tritei, te juro eu não sei, deixei de não ser aonde. A pressa de encontrar o verde do mar, para te navegar mais longe. Te dá meu coração, em forma de canção, do jeito que eu sonhei. O céu perto de mim, tu és o meu amor, te amo. Seu nome eu pein, tu és o teu amor te amo. Amém. 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 Que linda namorada. Você poderia ser. Se quiser ser. Somente mim. Exatamente. Essa coisinha. Essa coisa. Toda minha. Que ninguém mais pode ser. Você tem. Que me fazer. Um juramento. De só ter. Um pensamento. Ser sua vida. Até morrer. E também. De não perder. Desse jeitinho. De falar. De rogarim. Essas. Essas. De você. E de repente. Me fazer. Tanto carinho. E chorar. Bem de você. Sem ninguém saber. Por que. Por que. Por que. Por que. Por que. De minha. Amorada. Você quer. Ser. Minha. Amada. Minha. Amada. Amada. Pra. Aquela. Pela. Amada. Só. Amada. Sem amor. Sequer. Morrendo. Você tem que ir comigo Em meu caminho E talvez Seja triste Pra você E os seus olhos tem que ser Só com os meus olhos E os seus braços O meu domínio O silêncio De demora E você tem Que se achar A terra tem Minha amiga De onde Eu Refele De nós Deu Deu